Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Carpim, minhas cidenciais estão na tela e hoje vou analisar João Fortes Engenharia, do setor de construção civil engenharia, código JFN3. Cotação, praticamente quase 4 reais, de fácil acesso. Seu valor de mercado é 405 milhões e a dar prejuízo de 406 milhões, a dar prejuízo mais do que o valor de mercado. Então, logo de começo, a empresa é horrível, mas vamos dar uma olhada no site. João Fortes de Engenharia, que mostra a venda de imóveis, um site mais humilde comparado com as outras empresas da Bolsa de Valores, como a MRV, ou as outras que estão lá, por exemplo. Sua margem líquida está negativada de uma forma bem forte. Seu patrimônio líquido continua positivo, 313 milhões. Mas o mercado aceita pagar ainda mais caro, 406, então ele vale uma vez e vinte. O patrimônio líquido. Então o mercado paga mais do que o patrimônio líquido. E a sua dívida é duas vezes maior que o patrimônio do sócio. O que não é nada bom. Mas o grande medo mesmo é esse prejuízo de 406 milhões no ar. Como esperado, não é só esse ano, 2018, 2017, 2016, 2015, deve ter tido uma média de uns 350 milhões de prejuízo em um, dois, três, quatro anos mais ou menos. No passado ela era meio montanha-rusa também, prejuízo em 2009, lucro em 2010, lucro em 2012, 13, 14, prejuízo em 2015, 16, 18. Então metade prejuízo, metade lucro. Se a gente já tivesse visto aqui em 2009, se tivesse até em 2013 não investiria nela, porque ela teria prejuízo aqui. E, de fato, depois, como tinha probabilidade de ter prejuízo, teve mesmo. Então não é uma boa empresa. Bom, é isso, gente. Espero que tenha gostado. Dê um gostei se você gostou. Comente, se inscreva no canal, assina o sininho, compartilhe comigo, compartilhe com o grupo. Eu vou começar a fazer umas análises mais rápidas da Bolsa de Valores de forma honesta. Então veja a playlist e acesse meu site também, tem minha rentabilidade, que eu invisto nessas indicações que eu falo. Eu invisto com o meu dinheiro. Existe a minha empresa por trás disso. E a gente compra empresas baratas, rentáveis, focadas em aposentadoria, para longo prazo. Espero que goste. Até a próxima análise. Tchau, tchau.